...que quer dizer que você tem que ser a sua vida, você tem que ser o seu coração, você tem que ser o seu coração... ...que quer dizer, Mr., muito feliz! Eu... Os sentimentos que me vão... Que me vão na alma são muitos E o reconhecimento... Para muitas pessoas, muitas E lembro-me de muitas Primeiro quem coloca em campo e em prática tudo o que nós delineamos os jogadores foram uns leões, foram inestudíveis foram incansáveis não há grandes palavras para descrever a forma como eles hoje estiveram terminados a concentração ofensiva nos limites a entrega, a capacidade de sacrifício foram fantásticos, acho que não há grandes palavras parece que os dois fomos aqui foi bom, foi bom depois um agradecimento especial também a algumas pessoas que fazem parte do nosso staff mas que passam um pecado despercebidas nomeadamente o Fábio e o meu adjunto, o Paulo na forma como nestes dias trabalharam até às 5, 6 da manhã a fazer análises de 10 jogos do Inter quer os que se realizaram aqui quer aqueles que foram realizados durante as várias jornadas da Liga Espanhola obrigado foram obrigado obrigado amigas o primeiro dos testes só que espetáculo e foram incansáveis como é que foi receber este apoio todo? fantástico mas deixa-me só dizer há um número de pessoas que trabalharam muito para esta organização e que não são visíveis muitas mesmo o meu obrigado porque a organização foi fantástica e eles tiveram uma cota a parte neste sucesso agora vamos 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 festejar e depois sonhar há de vir mais há uma coisa a seguir continuar a trabalhar com humildade porque só assim é que nós conseguimos este resultado e vamos continuar a trabalhar muito com humildade ok? Mister, muitos parabéns obrigado esta vitória é nossa sem dúvida um bojinho para as minhas filhas para a Mariana e para a Francisca tenho muitas saudades Nuno Dias que tem estado aqui concentrado com a equipa e sem dúvida foi um grande momento também apagá-vos aqui este momento de festa aqui dos jogadores vamos tentar falar com mais alguns aqui presentes toda a equipa esteve satisfeita com este grande, grande resultado como se pode ver muitos são os elementos aqui da equipa técnica do Sporting que estiveram aqui presentes e que festejaram este grande, grande resultado muito, muito importante muito importante Presidente sem dúvida muito feliz para esta vitória Sim, isto é uma uma equipa que merecia agora tiveram que sofrer tiveram que querer muito agora já a pensar no Final Four mas realmente é uma equipa que merece há muito tempo conseguir não só chegar à Final Four é a quarta mas também vencer lá vamos ver porque não só eles merecem mas também uma palavra especial a todos os Sportingistas que foi um ambiente fantástico e assim é difícil não ganhar Como foi viver estes grandes momentos? Não felizmente do Sporting estamos habituados mas é sempre bom é sempre uma alegria grande sobretudo por isto que os Sportingistas merecem vieram aqui numa numa prova imensa de carinho de amor de vontade pelo clube pelo futsal e hoje foi um dia magnífico com um handbol a vencer uma grande equipa por dois golos e aqui o futsal a passar à Final Four magnífico não podíamos esperar mais Muito obrigado Presidente Presidente Bruno de Carvalho também aqui a deixar um ótimo ele que também ficou muito satisfeito comandante direto para a Sporting TV muito satisfeito com esta vitória Estou muito satisfeito estou muito emocionado é de facto uma vitória excepcional ainda por cima disputada até ao último segundo a cinco segundos estávamos ainda na dúvida se os espanhóis marcavam ou não um gol é uma vitória merecida a equipa jogou muitíssimo bem esta organização é uma organização excelente toda a gente deu os parabéns à organização do Sporting tanto ao EFA como aos clubes que nos visitaram nós merecíamos esta vitória e agora é de começar a pensar na final fora europeia vamos ver se a gente consegue fazer no nosso país o que era excelente e com esta equipa se jogarmos como jogámos hoje e com o mesmo apoio vamos trazer a taça como é que vai ser viver esse grande momento do Sporting estar presente na final fora vai ser naturalmente muito feliz para nós todos e para o Conselho Diretivo hoje é um dia também bastante bom ganhámos como se sabe um handball uma equipa também espanhola da Cataluña temos a segunda fase a jogar exatamente na Cataluña e parece-me que o Sporting em termos de modalidades não tem neste momento paralelo relativamente aos anos anteriores mandando-te muito obrigado vou ainda falar aqui com o André Geraldo ele que é o oficial de ligação aos adeptos André como é que foi reunir tanto público neste pavilhão? é uma tarefa normalmente com os adeptos do Sporting nada é complicada o Sporting tem esta capacidade de arrastar as pessoas arrastar multidões e portanto os adeptos próxima vez corresponderam ao nosso apelo que foi marcar presença em massa tivemos aqui um apoio que no caso do Futebol foi o sexto jogador e portanto entrámos logo a ganhar um zero com os nossos adeptos como é que foi para ti viver este grande momento? é gratificante representar o Sporting e saber que o Sporting onde entra neste momento é entrar para ganhar e portanto é este o espírito a cultura de vitória que neste momento temos no Sporting em todos os departamentos todas as modalidades do clube o espírito é vencer é ganhar e portanto mais uma vez o Sporting hoje mostrou aqui que tem capacidade para voltar a fazer história e continuar a fazer história mesmo a nível europeu André muito obrigado vou ainda falar também com Miguel Alquerque que também esteve muito presente aqui neste jogo Miguel vamos em direto para a Sporting TV grande vitória muito orgulhoso na equipa sim é de facto um orgulho enorme era aquilo que eu dizia ao longo destes dias que era tínhamos que ser muito guerreiros e acho que o que se passou aqui hoje foi fantástico uma atmosfera fantástica primeiro que tudo parabéns ao público acho que eles foram de facto o 12º jogador mas aqui foram de facto o nosso 6º jogador e aquilo que nós tínhamos vindo a dizer eles foram muito importantes nesta vitória e depois para os nossos jogadores que foi foi de facto brilhante foi de facto brilhante foi de facto brilhante o que se passou aqui e agora é sonhar e saborear esta vitória em abril de certeza absoluta uma coisa tenho a certeza estaremos na Final Four muito obrigado Miguel momentos inesquecíveis vividos aqui na sua Sporting TV Fique atento porque há mais motivos de reportagem já a seguir vamos ter imagens exclusivas da festa do